E aí rapaziada, sou Neto Aranha, musiquei o Salmo 23 com diferença mínima, veja como ficou. E aí rapaziada, sou Neto Aranha, musiquei o Salmo 23 com diferença mínima, veja como ficou. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua correção, tua provisão me consola. Prepara-me uma mesa antes meus adversários, onde minha cabeça me faz transbordar, por amor do seu nome. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, na casa do meu mestre, habitarei na casa do Deus Criador, ficarei na sua casa para sempre, pois de mim ele nunca se esquece. Por amor do seu nome, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Valeu galerinha.